Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre um assunto um pouco polêmico. Não me levem a mal, mas um inscrito já pediu para fazer isso e eu tinha em mente também fazer isso um tempo atrás e eu achei que hoje era o momento. Bom galera, o que eu vou falar hoje é sobre o Focus MK2,5 que chegou aqui no Brasil em 2009 e sobre os itens ou a falta de itens de série nele em relação ao europeu. Bom, o resumo da ópera é o Focus MK1 que é o meu, o Focus MK2,5 que é a segunda geração de 2009 a 2013 e o Focus MK3 e MK3,5 de 2014 em diante. O Focus MK1, esse aqui, MK1 e MK1,5, ele veio bastante alinhado com o Focus europeu. Poucas coisas não vieram para cá em relação a itens, itens de série, seja de segurança, de conforto, etc. Já o Focus MK2,5, MK2,5, porque o MK2 que teve desde 2004 na Europa não veio para cá. Então o MK2,5 que foi o Facelift, que chegou aqui em 2009. Fabricação 2008, modelo 2009. Ele não vinha com uma penca de itens que tinha no modelo europeu. Ele veio bem defasado. E eu vou mostrar para vocês alguns desses itens que haviam como opcionais lá na Europa. Esse aqui é um ST3, é uma 4 rodas que mostra esse ST3, que é a versão mais completa do ST. Esses itens que ele tem aqui não são exclusivos do ST não, era possível ter um Focus comum com eles. Esse aqui é um nacional, esse aqui é um europeu. Tem a tela do painel um pouco maior, tem a opção de centrar multimídia ao invés do nosso rádio mais simples. Tinha os não ST, tinha um porta-treco aqui em cima também. Tinha banco totalmente elétrico. Esse aqui é um guia, só para mostrar que tem o ar digital também. Mas ainda assim não tem a tela multimídia, o painel completo. Aqui no painelzinho não vai mostrar, mas eu tenho aqui mais imagens. Vou mostrar mais imagens para você e abrir uma por uma. Esse aqui é um anúncio que eu achei na internet, de um Focus normal, mas já com essa central full aqui, que ela não tem nem os comandos do ar, tudo feito pela central. Esse aqui é interessante porque ele tem o rebatimento do retrovisor, tem essa tela maior. Aqui, nessas laterais, ele tem um ajuste, o aquecimento dos bancos dianteiros. Tem seis marchas, cabe um manual de seis marchas, olha que legal. Esse aqui é a mesma foto em outro ângulo. Uma curiosidade, os dois bancos dianteiros tinham o ajuste lombar. Esse aqui é o porta-treco. Ah, esse é o botãozinho que rebate o retrovisor nas versões que tem, fica junto a maçaneta da porta do motorista. A roda 17, que era opcional. Esse aqui é a versão com uma multimídia um pouco menor, que ainda mantém a tela só do ar-condicionado. Esse aqui é a tela multimídia maior, a full, que concentra tudo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse aqui é o banco elétrico do motorista, nas versões que tem ele. Olha que interessante, o nosso só sobe e desce. Esse aqui é a câmera de ré, da tela mais completa. Esse aqui é o ajuste de temperatura da tela mais completa, você conseguia fazer pela tela também. E esse era a versão com o painel, com a tela um pouco menor, que ainda mantinha a segunda tela do ar-digital. Tinha também a opção de faróis projetores com xenon, que é diferente do titânio, que não tinha xenon, era só um projetor normal, com lâmpada normal. Tinha a opção de projetor com xenon. Além dos seis airbags, tinha dianteiros, laterais e de cortina também. Bom, é isso. Basicamente, essas são as principais diferenças de versões que existiam lá, opcionais que existiam lá na Europa, e aqui no Brasil nós não tivemos. E o guia MK2.5, comparado com esse guia MK1.5 e o guia MK1, uma ou outra coisinha que ele ganhou. Por exemplo, o ar digital dual zone, a luz aqui embaixo do retrovisor, e uma ou outra coisinha. Não mudou praticamente nada, veio só com dois airbags, não veio com controle de estabilidade, que eu acho que é o principal item que falta nele. Regulagem de altura do banco do motorista, continuou só a regulagem de altura e não de profundidade ou de apoio lombar. Teto solar, mesma coisa, não tinha nada a mais. Uma tela, um instrumento de clearance um pouco mais completo, computador de bordo, o que é inerente a um carro mais novo, mais caro. Um refinamento mecânico na construção, tem um isolamento acústico melhor, etc. Freia bem mais, é mais estável. Enfim, galera, eu acho que faltou um pouco de itens de série no MK2.5 em relação ao irmão europeu, entendeu? Aí, depois veio a segunda geração. Aquela atualização que teve, né, que o GLX passou a ter alguns itens do guia, como sensores crepuscular, de chuva, o titânio... De chuva, eu não lembro. E o titânio também passou a ter alguns itens a mais. Sensor de chuva, crepuscular, retrovisor fotocrômico, os farás projetores, etc. E mesmo assim, continuou com uma falta de itens muito grande em relação ao europeu, que tinha seis airbags, controle de estabilidade, a central multimídia, enfim, várias coisas. Já o MK3, não. O MK3 veio alinhadinho, o que tinha quase alinhadinho, na verdade. Não veio o ACC, Active Cruise Control, né, apesar da dinâmica 3.5 ter vindo o ACS, o Active City Safety, que é um pouquinho diferente do Active Cruise Control, que tem no Fusion. Bom, galera, mais uma pausa aqui, porque eu gosto de explicar as coisas bem direitinhas. O ACC, ou Active Cruise Control, fazia parte do ESR Radar da Delphi, que, na verdade, era uma centralzinha que fazia várias coisas. Era um mini radar que usava essas informações para várias coisas. Além do controle de cruzeiro adaptativo, ou seja, que mantém a distância do carro, que freia, que acelera de acordo com o carro da frente, ele também usava essas informações para alertar o motorista de riscos de colisão iminente, manter o carro na faixa, se você saísse ele conseguia corrigir um pouquinho, avisava você quando você saía de faixa também, e, deixa eu ver, tinha mais outra coisa aqui que ele fazia. Ah, ele fazia reconhecimento de sinais de trânsito, olha que interessante, palacas de sinal de trânsito. Então, era um pacote que só vinha no Titânio e no Titânio X, que tinha, se não me engano, era, não lembro, acho que era 700 e tantos dólares, euros. E vinha esse pacote com esse tipo de equipamento, que era bem útil na época. Então, era isso, na verdade, era um pacote que vinha com tudo isso, que você conseguiria incluir no Titânio ou no Titânio X. Mas, de resto, ele veio bastante alinhado com o europeu. Então, assim, só isso que eu queria comentar com vocês. Se você pegar... É que, assim, o mercado brasileiro realmente não tinha muitas opções, mas os franceses, que foram pioneiros em controle de estabilidade, em seis airbags, os outros carros demoraram um pouquinho para chegar. Mas, na época com o DMK2,5, já tinha vários médios que tinham controle de estabilidade, seis airbags, que são os itens principais, faras de xenon, com projetor, etc. Então, é isso que eu queria comentar só. Na época com o DMK2,5, eu acho ele pelado para a categoria dele que ele ocupava, para a época dele, para o preço dele, enfim, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não é que seja um carro ruim. Longe de mim dizer que é um carro ruim, é um carro muito bom, é um carro refinado, ganhou vários testes internacionais. Mas, eu acho que nesse ponto de itens, faltou um pouquinho. Só a minha opinião, não me xinguem, galera. É isso que eu queria comentar nesse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreva, veja os outros vídeos do canal. Valeu, galera. Eu tenho uma avaliação do Focus Guia também, veja aí em cima. Valeu, obrigado. E para quem quiser o adesivo do canal, galera, é só me chamar ou nos comentários, ou no Instagram, ou no Facebook do canal, que eu mando o link para compra no Mercado Livre, que fica mais fácil para todo mundo. Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.